Oi gente, Xandio Lacração está aqui no povoado do Sorobim, gente Que eu não posso falar onde eu fui Né, mas é babado, aí fica perto o povoado do Sorobim Então eu vim aqui mostrar pra vocês Quero mandar um beijo pra todo mundo daqui do povoado do Sorobim Vou dar uma voltinha, mostrar o povoado, é pequeno, viu gente Já mata a saudade, dá o joinha no canal e compartilha, tá Ai, tô destruída Parece que o povo tá dormindo Pensaram que Xandio Lacração não viria aqui no Sorobim, meu amor Hoje eu estou aqui, belíssimo Gente, tá um tempinho tão gostoso Sabe, vou ver se alguém me dá um gole de água Oi, boizinho Eita, o cavalo, adoro Mano, acho que eu vou levar uns porcos desses pra minha casa Olha, gente, que uma delícia Então o povoado vai até pra lá Bom dia, gente Olha os cavaleiros, tem esse cavalo? Deixa eu montar no cavalo Oi, amor Ei, me dá um pouco de água depois Deixa eu mostrar elas aqui do Sorobim Falaram que eu nunca ia vir aqui, mano Aí, ó Olha aqui, qual é o seu nome, gata? Ana Caroline Ana Caroline Simone Simone Vai ficar famosa aqui no Sorobim E todos os povoados Eu queria ir lá no Porto de Palha, gente Mas o boy falou assim pra mim que é muito longe E aí, como eu estou vindo de um lugar Vim aqui mostrar Ai, ele deixou montar no cavalo, bicha Oi, meu amor Vou deixar vocês todos famosos do Sorobim Vai Tô ótima Qual é o seu nome, gata? Não é a Neza Não esqueceu Lá da Furquilha lá Que você me chama Ai, é Neza A Furquilha Tem os boyzinhos aqui, ó Tomando a cervejinha Olha aqui, cavaleiro Olha aqui, boyzinho Gostoso Ai, adoro de brinco, gente É Vou mostrar mais um pouco aqui, gente Isso no povo Fala povoado ou comunidade? Povoado da casa já A povoado da cabeça do Sorobim Oi, amores Gente, eu sou querida no povoado todo Ó, as casas vão até pra lá Tá bom? Vamos lá mostrar Eu sou muito querida nos povoados, bicha Mete o dedo no canal e compartilha, tá? Eu já passei uma vez aqui Há muito tempo E aí, gato? Mano, a estrada só é areia, bicha A moto fica deslizando, rebolando pra lá e pra cá Assim, mano? E aí? Ó lá, gente É o senhor ali tá tecendo rede, ó Tá vendo o trabalho dele? Diz que o rio daqui é muito longe Muito longe Ai Aí como eu não tenho o costume de andar nessa areia Já tô aqui destruída Ai, mandar um beijo pro Zé Bodeiro, o Anderson, a Thalia, dona Dada, Vitor Estava lá em casa hoje Quem é o... Tá me chamando pra quê? E aí, belezinha? Tamo junto Olha o outro boyzinho Ai, adoro Ai, você vai deixar eu montar no cavalo? Ai, vai deixar... Gente, é ao vivo, tá? Então vocês vão ver o Xandio montando o cavalo Vem me gravar Pra me montar Ah, ele não vai deixar, não Ele é meio nervoso Ai, será que esse cavalo é homofóbico? Não, não Segura aqui Vem aqui gravar Já tá gravando, ó Segura assim Cuidado Tira o dedo Assim Aí, vai Ah Esse aqui é o campeão É Que cavalo Ai, vai Que coisa, menino Ai, será que ele não gosta de piado? De piado Olha Ele não tem preconceito, não Ai, segura Ai, segura, cavalo A espera é que o sol tá bom Tá vendo, Xandio? Ele deixou, bonitinho Ai, tem que colocar o pé aqui no outro, né? Como que chama isso daqui? Não tem não Aí, vai Só cavalgando, ó, gente Adoro cavalgado Um beijo Tá vendo, Xandio? Vem aqui no surubim É cabeça surubim? É É, tá bom Pronto Obrigado Obrigado Aí Aí Eu tenho medo de cavar Obrigado, boizinho Boizinho que me filmou, gente Olha Ah, ele é campeão do quê? É campeão É o dono do bar Ah, dono do bar aqui Na cabeça surubim É cabeça surubim É, campeão Campeão Vê bebê aqui com ele, ó Já joga uma sinuca Deixa eu mostrar você, gatinho Olha Tem quantos anos? 15? A idade do meu ex Oi, amor Mano Mano, você viu? E é isso É babado Agora, Xandio vai pegar a estrada, mana Olha Criação de porcos De galinha Até aqui eu encontro elas Que é babado, tá? Ou Mas é laranja Adoro Eu vim Um beijo pra todo mundo Obrigado pelo carinho que vocês têm Pelo Xandio Lacração Mano, eu tô destruída Meu povo Vamos acordar, gente Seu de lacração De xique-xique Ai, gente É isso, tá bom? Um beijo Quem sabe um dia Xandio vai no seu povoado Daí, tá bom? Gostou? Dá o joinha Compartilha Adoro Olha esse